SPICE. Os Enigmas do Universo. Com a Agência Espacial Europeia. Somos mais de 7 mil milhões de habitantes na Terra. Cada vez mais a humanidade explora e maltrata o planeta de modo a satisfazer as necessidades de energia, de minerais, de produtos hortícolas, de habitação e de locomoção. É necessário proteger o ambiente de modo global. Para isso é preciso monitorizar, analisar e partilhar conhecimentos e informações. Nos últimos 300 anos temos ficado satisfeitos com as pessoas a sair e a recolher informações sobre o ambiente na sua zona. Mas precisamos saber mais. O planeta mudou principalmente devido à atividade humana. Entramos no chamado Antropocene, isto é, estamos a manipular o planeta e o modo como funciona. A era dos satélites e da observação não só se abateu sobre nós, como está a tornar-se uma parte essencial e fundamental da forma como gerimos as nossas economias e como a sociedade permanece realmente unida. É a Copenhague, Dinamarca, a sede da Agência Europeia do Ambiente, que afluem todas as informações e análises das observações realizadas no terreno relacionadas com o ambiente. Nas últimas décadas tem-se recorrido cada vez mais às informações recolhidas pelos satélites de observação. Estes aparelhos tornaram-se em ferramentas valiosas para todos aqueles que estudam e elaboram documentos sobre o ambiente e que dizem respeito a toda a sociedade. Temos uma rede especializada na recolha de informações sobre o ambiente. Medimos a qualidade do ar, a qualidade da água no solo. Reunimos tudo, assegurando-nos de que a informação tem qualidade, que é útil para combinar com imagens de satélite. Esse é um papel específico da AEA. Este papel centralizador da Agência Europeia do Ambiente permite a realização de uma missão cujas diretrizes são definidas por duas palavras, global e ambiente. Global, porque são comunidades globais que estão envolvidas na monitorização de tudo. Qualidade do ar, da água, o modo como nos transportamos, a energia. Ambiente é, então, uma palavra muito importante. Não é simplesmente as plantas que nos rodeiam, é o tecido do modo como vivemos nas cidades, o que fazemos, como reciclamos os nossos materiais e onde os obtemos. E é por isso que a monitorização global é tão importante. A observação por satélite conquistou neste contexto um lugar de destaque. Há dez anos, a Agência Espacial Europeia lançou o maior satélite e observação do mundo, o ENVISAT. Inoperacional desde o início de abril, o ENVISAT foi o precursor da missão Sentinel, que consiste num conjunto de satélites de monitorização da Terra, um projeto ambicioso da União Europeia, da Agência Espacial Europeia e do GMES, Programa Global de Monitorização do Ambiente e Segurança. O GMES é, de um modo operacional, o prolongamento do ENVISAT. O GMES pretende conseguir o que conseguimos para a meteorologia há 30 anos. Então queremos ter um sistema operacional que forneça um fluxo constante de dados para muitas aplicações. Está previsto que o Sentinel-1 seja colocado em órbita no início do próximo ano. O radar é o principal instrumento, permitindo-lhe estar operacional 24 horas por dia, quer esteja sol, quer esteja chuva. O Sentinel-2 será equipado com meios ópticos, o que lhe vai permitir uma observação detalhada e precisa do sol e da sua ocupação. O Sentinel-3 será equipado com instrumentos de radiometria de infravermelhos para uma medição precisa das temperaturas e um radar altimétrico de alta precisão. Este satélite terá com missão a monitorização dos mares e oceanos. Nós somos mesmo os precursores. Na meteorologia seguimos os americanos, mas com o GMES somos os pioneiros no mundo. Esperamos conseguir implementar a infraestrutura por satélite no próximo ano. Estamos perto de terminar o seu desenvolvimento e em dois ou três anos teremos o sistema totalmente operacional em órbita. Em dois ou três anos, devemos ter o sistema operacional em órbita. Os benefícios do GMES refletem-se em toda a atividade humana, por exemplo, nos transportes, pois permite ter um conhecimento profundo das estradas e das variações sazonais ou ainda das mudanças globais da vegetação ou das culturas, numa determinada área geográfica. O programa é ainda uma fonte de informação que permite observar e compreender as mudanças climáticas atuais. O resultado da análise desses dados vai permitir que os serviços de emergência atuem de modo adequado em situações de catástrofes naturais como erupções mecânicas, inundações e incêndios. Na sede da Proteção Civil Italiana em Roma, o GMES é já conhecido. A sua infraestrutura operacional está em funcionamento há já alguns anos e recorre à monitorização por satélite. Nós trabalhamos essencialmente com satélites para previsão, prevenção e também para dar resposta adequada a uma situação de emergência. É essencial para que os governantes ou para que os coordenadores tenham uma visão cronológica do que está a acontecer ou para tomar decisões antecipadamente para alertar as estruturas operacionais no terreno. Neste campo, o satélite é uma ferramenta estratégica para a ação. As várias organizações responsáveis pelo controle e segurança do espaço europeu necessitam também dos satélites. Exemplo disso é a Guarda Costeira Italiana. Esta força trabalha com a Agência Espacial Europeia de modo a garantir a vigilância global das costas do Mediterrâneo. Tivemos uma grave crise no mar Mediterrâneo devido à guerra na Líbia durante a Primavera Árabe. Pedimos muitas imagens de satélite de modo a termos uma melhor visualização dos nossos ovos e de como devíamos utilizar melhor os nossos meios de ação. Os eventos recentes destacaram a necessidade de se ter uma visão global da situação de modo a intervir em crises como estas. Durante a crise da Líbia e durante os primeiros meses de 2011, mais de 30 mil imigrantes desembarcaram nas costas italianas. Durante esse período tivemos a necessidade de fazer uma estimativa e controlar os barcos que largavam da costa da Líbia. É verdade que o satélite não pode substituir tudo, mas como na Somália ou na Líbia, se não tivermos os olhos do satélite, é como se fôssemos cegos. Por outro lado, a monitorização por satélite é uma ferramenta única para que possamos ver o que ou quem quer ficar invisível. É uma monitorização passiva que permite ver quem não quer ser visto. É uma boa arma contra a ilegitimidade e a legalidade. Além de ajudar na manutenção da segurança, os satélites contribuem também para a preservação do meio ambiente, pois permitem às equipas de vigilância marítima controlar e manter as cotas de pesca. O Programa Global de Monitorização do Ambiente e Segurança assume ainda um papel social bastante importante. Um sistema como o GMS é uma das respostas a uma crise económica, pois quando estivermos a funcionar, haverá empregos tecnológicos para muitos engenheiros e cientistas e também para a Nústria que vai produzir novos produtos e serviços de que os governos estão à espera. Estamos nas margens do Lago Constance, perto da cidade de Friedrichshafen, berço da indústria aeroespacial alemã. É aqui que os Sentinels começam a tomar forma. Devido à grande envergadura do projeto, são várias as empresas envolvidas. Grandes e pequenas empresas de toda a Europa contribuem para a elaboração dos satélites sem que haja qualquer tipo de competição entre si. É um trabalho de equipa que atravessa todo o velho continente. Estamos a entrar numa forte cooperação do modo a realizar estas complexas missões de satélites. As grandes empresas são as principais contratantes destas missões de satélites e depois há um grande número de subcontratantes provenientes de Estados-membros que contribuem com grandes ou pequenas peças para estes desafios tecnológicos. O Programa Europeu de Monetarização por Satélite vai permitir o desenvolvimento de novas tecnologias e vai ajudar na criação de vários postos de trabalho. A Europa tem assim a oportunidade de assumir a liderança no desenvolvimento de inovações espaciais. Os negócios reais vão ser criados finalmente nos serviços, a jusante, avaliação de dados, análises, prestando serviço a todo tipo de instituições a nível europeu, ou a nível local, ou regional, ou mesmo a nível global. Isto significa a criação de muitos postos de trabalho altamente qualificados e não só no domínio da engenharia, mas também no domínio da geografia, no domínio social e em muitos campos não científicos. Os Sentinel-4 e 5 não são propriamente satélites, mas instrumentos que serão utilizados na detecção e análise da poluição do ar. Os Sentinel estarão acoplados em satélites da EUMEDSAT, a organização que gera a rede europeia de satélites meteorológicos e que está também envolvida com o GMES, que agora enfrenta novos desafios. Precisamos do orçamento operacional para iniciar as operações regulares a partir de 2014 e temos ainda aqui um problema. A Comissão Europeia, devido a razões táticas, propôs um orçamento para o GMES fora do seu orçamento e isso é, na situação económica em que estamos na Europa, uma abordagem muito perigosa, especialmente para uma infraestrutura em que o contribuinte já pagou quase 3 mil milhões. O financiamento do programa não está inscrito no orçamento da União Europeia. O dinheiro é de virado em um orçamento paralelo constituído pelos Estados-membros da UE, o que levanta muitas questões. Um dos desafios é ter a certeza de que o financiamento está garantido, não apenas para um ou dois anos. No caso de programas de satélites, estamos a falar de 10, 20 ou 30 anos. Tem de se ter em conta a continuidade quando se estão a fazer escolhas. Temos de decidir, queremos isso ou vamos ter um quadro fragmentado. O perigo, claro, está é que com a fragmentação vem a possibilidade de que tudo possa entrar em colapso. As pessoas vão embora e o compromisso com a qualidade, a evolução, a concepção de novos satélites, o pensar em novas formas, isso vai desaparecer e vai resultar numa imagem fragmentada que não corresponde àquilo que as pessoas estão à espera. A implementação do Programa Global de Monetarização do Ambiente e Segurança enfrenta ainda muitos desafios. Este não será o canto do cisne. apenas um contratempo. Pode ser atrasado, pois os Estados-membros da ESA consideram muito arriscado neste momento permitir o lançamento do primeiro satélite se não sabemos se haverá orçamento operacional disponível e espero que os governos cheguem a acordo o mais rapidamente possível para uma solução. O futuro do UGM-ES depende agora da percepção que os políticos têm na urgência de um Programa Global de Monetarização do Ambiente e Segurança.